Mas pra nós, assim, eu que tenho menos vivência do que você, pra mim, a mim me parece que a Globo vai acabar com o Bolsonaro. Que a Globo vai conseguir retirar quaisquer possibilidades de o Bolsonaro se reeleger. Não faz o menor sentido o que eu tô falando? Faz, e muita gente acredita nisso, mas eu vou te provar porque isso é verdade. Se a Globo fosse capaz de eleger quem quisesse ou de derrotar quem quisesse, o Lula não teria sido presidente, porque a Globo era contra. A Globo era contra. Nem o Brizola seria eleito mais de uma vez governador, porque o Roberto Marinho odiava o Brizola. Como disse o Samuel Weiner para o Getúlio, quando eles discutiram a formação, a criação da última hora, o Samuel Weiner falou assim, olha, a imprensa não elege ninguém. A imprensa atrapalha o governo. Então a Globo atrapalha. Mas não a ponto de derrotar, porque os telespectadores, eles não gostam de ser tratados como um bando de idiotas, porque há no povo brasileiro o que um amigo meu chamado Mauro Guimarães chamava de sabedoria subjacente do povo brasileiro, que é o seguinte, por mais desinformado que seja, por mais precária que seja a formação dele, ele distingue o honesto do desonesto. Ele sabe, ele sabe. Ele sabe que o Lula está metido nisso. Ele releva. Os eleitores do Lula, uma seita, relevam. Mas sabem. Como todo mundo sabe que o Aécio Neves, em que eu votei também, é assim. Eu também votei nele. Por outros números que mostram isso. A Globo está em queda, na audiência, no faturamento, uma queda muito acentuada. Ela já está praticamente vendida ao Carlos Slim, aquele mexicano, que tem esse império de comunicações. Ele está querendo que aquilo deixe de ser uma empresa familiar para ele assumir. Já não há representantes da família Marinho na liderança das redações do Globo. Isso é fundamental. Na nossa profissão tem que haver o dono e o diretor de redação de perfil clássico, que faz a ponte e que comanda a redação. Eu exerci esse cargo em vários jornais. Porque a Jovem Pan já nasceu grande na televisão, quando ela tem equipamento precário, não tem grade completa. usa a mesma pessoa 300 vezes e tal, porque já havia um público à espera de uma informação menos desonesta. Para ser brando. São órfãos do Estadão, da Veja e da Globo. A Jovem Pan não poderia, do primeiro mês, já ter superado a CNN. Está errado. A CNN se tornou uma Globo Newsinha. E agora os programas como o Pingo nos diz passam a Globo News com facilidade. A Globo News é líder há mais de 20 anos. A Veja, sabe qual é a tiragem da Veja hoje? 90 mil exemplares. Eu trabalhei lá quando era de 1 milhão e 200 mil. Está em 90 mil. E a edição digital não cresce, cai. Segundo o levantamento feito pelo Poder 360. E o Fernando Rodrigues, que dirige o Poder 360, é um cara sério. Bom jornalista. O Estadão, eu dirigi o Estadão com 500 mil exemplares. Hoje ele tem 70 mil. A Folha, 70 mil. Os jornais que mentem, que enganam o leitor, que para não admitirem que o Brasil melhorou economicamente em um determinado período, usam, despiorou, esses pagam um preço que é o abandono do leitor. Que é a única coisa que eu conheço que fecha jornal e fecha canal de TV. É o abandono. Eu escrevi sobre esse verbo. É isso. Pelo amor de Deus. É isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.